Alô meu parceiro Ronaldo da Redenção, segue aqui o seu Banjo Pande, conforme encomenda aí, beleza? Tamo junto, se liga no som hein rapaziada, se liga aí! Beleza beleza Ronaldo, quem gostou desse banjão aqui, só entrar em contato comigo, Emerson Brasa, meu WhatsApp 11 947282488. 811 947282488, beleza? Esse aqui já é do Ronaldo da Redenção, meu parceiro, mas tem outro banjo aqui, vou te mostrar pra você agora, se você quiser comprar desse modelo aqui, se liga aí ó. Também tem desse modelo aqui com o braço fechado, beleza rapaziada? Só entrar em contato, esse aqui é a pronta entrega também, beleza? Se liga aí! Aproveitar, vou divulgar nosso samba da peruxa aí, que estamos lá nas quartas de finais ó. Poeta do povo, matinho de cama da vila, do samba, canta filial, vamos coroar, o ei dessa que zomba. Poeta do povo, matinho de cama da vila, do samba, canta filial, vamos coroar, o ei dessa que zomba. Beleza, beleza rapaziada? Gostou do instrumento? Só entrar em contato que a gente entrega pra todo o Brasil exterior, beleza? Valeu, valeu. Ronaldo, um grande abraço. Tamo junto!